E agora eu vou falar uma coisa do Lulu, que é legal, o Lulu, você não sabe o que o Lulu tem falado e eu admito profundamente, eu fico emocionado, que ele falou assim, que ele me inventou, o Lulu, obrigado, porque se a única coisa que você acha de relevante que você fez, que me inventaram, o que eu vou falar, né, você me inventou e foi a única coisa de bom que você fez, eu me invento pra você. Obrigada, Big Wolf, você veio me visitar aqui na minha casinha, muito obrigada, você falou tão bonitinho, você é tão comportado, mentira que você é bandido, é nada, você é meu mocinho.